O número de brasileiros que compram armas de fogo caiu 40% depois do Estatuto do Desarmamento. É o que aponta um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O levantamento do IPEA teve como base a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Segundo o estudo, o número de armas compradas pelos brasileiros a cada ano caiu de 57 mil em 2003 para 37 mil em 2009. A única região que apresentou crescimento da demanda foi o sul, onde a compra de armas por pessoa cresceu 21%. O estudo também mostra que os homens têm oito vezes mais chances do que as mulheres de comprar uma arma, mas a demanda masculina caiu 45% após o Estatuto do Desarmamento. Jovens entre 20 e 29 anos lideram a compra de armas, superando em 172% as pessoas mais velhas. Analfabetos e quem tem poucos anos de escolaridade compram duas vezes mais. E a proporção de compradores de armas no campo é quase 400% maior do que nas metrópoles. Nós estamos cada vez mais conscientizando a população de que ele deve exigir do Estado que os agentes de segurança sejam capacitados para a sua proteção, e não ele ter uma arma para a sua proteção. A entrega da arma significa a entrega da cultura da violência. O procedimento de segurança é parte de segurança. Obrigado.